Alô, acerto News.net Puxa a bregadeira do momento É o balanço e o brinche da Bahia, papá Essa é a turma da bregadeira, hein E eu tava quietinho, hein Vem assim, hein Na contenção, estourei logo o xandom Peguei pra botar na mão Porque ela quer se divertir Mas cabe surto, ela de vestido curto Não resisto, eu tenho surto Que essa garra tá vindo, hein Talvez meu charme, ou quem sabe a minha nave No all nós deu massagem Comigo ela quer se divertir Tô numa vibe, hoje eu tô suave e bright Vem com nós curtir o baile Convidei foi só a sócia, a light Ô linda menina que chega e vem naquele clima Bonita e sensual do jeito que os moleque piram Linda menina que chega e vem roubando a cena Recalcada, tá de olho que essa menina é problema Linda menina que chega e vem hipnotizar Bonita e sensual do jeito que os moleque piram Linda menina que chega e vem roubando a cena Recalcada, tá de olho que essa menina é problema Puxa quebradeira, DJ boy, vai E eu tava quietinho, hein Vem meninas Turma da brincadeira, vem Na contenção, estou aí logo o Xandor Vem putar na mão Porque ela quer se divertir Mas que absurdo, ela de vestido curto Não resisto, eu tenho surto Que essa garra tá vindo, hein Talvez meu charme, ou quem sabe a minha nave No lua nós deu massagem Comigo ela quer se divertir Tô com a vibe, hoje eu tô suave e bright Vem com nós curtir o baile O que nem foi só, só é assim, vem Ô linda menina que chega e vem Vem Bonita e sensual do jeito que os moleque piram Linda menina que chega e vem Roubando a cena, recalcada, tá de olho que essa menina é problema Ô linda menina que chega e vem Hipnotizar Bonita e sensual do jeito que os moleque piram Linda menina que chega e vem Roubando a cena Bonita e sensual Joga uma chute, DJ boy assim, vem Ô linda menina que chega e vem Bonita e sensual do jeito Tá gostoso, tá gostoso, vem Ô linda menina que chega e vem Roubando a cena, recalcada, tá de olho que essa menina é problema Vem, 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 assim vai Ô linda menina que chega e vem Essa menina é problema Solta, DJ boy, vai Essa é a turma da brigadeira O estouro do Brasil Balanço envolvente 71, 9135, 8300 Já tava cedo, traduções Viót legacy do Brasil